Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Pega leão, pra cima dele leão, você é o maior do Nordeste. Galera se inscreva, deixa o like. Hoje tem Vitória e CSA. Tô sentindo que o Vitória vai conseguir sua segunda vitória seguida. Vai conseguir três pontos em Alagoas. Mas hoje eu vim falar de um assunto, não sei se vocês concordam, mas eu acho isso. Pra mim, Pablo Siles, jogador do Vitória, é a melhor contratação do Vitória. O Vitória, que contratou muito jogador aposta, muito jogador promessa. De todas as contratações do Vitória esse ano, pra mim, Pablo Siles foi a melhor contratação. Vocês acham que Pablo Siles foi a melhor contratação do Vitória? Eu acho que o melhor contratado, o melhor reforço do Vitória, pra mim, foi Pablo Siles. Um jogador que marca, que ataca. Então, um jogador versático. Ele apoia a defesa, ele apoia o ataque, marca gol. Marcou um gol contra a confiança. Marcou um gol contra a ponte preta. Então, pra mim, Pablo Siles foi o melhor contratado do Vitória. Foi o melhor reforço do Vitória. Um jogador de 24 anos, tava jogando no Danúbio. No Danúbio do Uruguai. Então, pra mim, Pablo Siles é o melhor reforço do Vitória. O maior reforço do Vitória. Infelizmente, hoje, contra o CSA, Pablo Siles não vai jogar. Então, é uma grande perca. É um grande desfalque. Pablo Siles não jogar hoje contra o CSA. E tem outros desfalques. O Esipiotec não vai jogar. Mas eu acho que o Esipiotec não é desfalque. É um alívio o Esipiotec não jogar. É um alívio o Alassi não vai jogar. Fernando Neto não vai jogar. Thales Sukevi não vai jogar. E esses três jogadores não jogou contra a ponte preta. Nem o Alassi, nem Thales Sukevi e nem Fernando Neto. Pra vocês... Não. Quem o Vitória vai sentir mais falta? Thales Sukevi ou Alassi? Pra mim, o Vitória vai sentir mais falta de Alassi. O Alassi é um bom zagueiro, capitão do Vitória e ajuda na defesa. Mas no último jogo, contra a ponte preta, jogou Matheus Moraes e Marcelo Alves. E o Vitória, a defesa, se comportou bem. Jogou bem Matheus Moraes e jogou bem Marcelo Alves. Eu acho que a defesa do Vitória não sentiu tanta falta de Alassi. Mas espero que no jogo contra o CSA, a zaga do Vitória não sinta falta de Alassi. Mas o Vitória tem que vencer o CSA. Tem que conseguir a segunda vitória seguida. Porque na Série B é muito importante conseguir duas vitórias seguidas. Ou até quatro vitórias seguidas. O Remo, o Remo era lanterna. Aí o Remo conseguiu quatro vitórias seguidas. O Remo tá no meio da tabela. O Coritiba começou mal a Série B. Mas o Coritiba conseguiu cinco vitórias seguidas. E o Coritiba é segundo colocado. Então é muito importante ter uma sequência de cinco vitórias, três vitórias. Pra ficar na parte de cima da tabela. O Vitória perdeu muito o ponto besta. Perdeu pro Goiás. Não empatou com o Goiás, que ele merecia ganhar. Empatou com o Sampaio Correia. Mas o Vitória merecia ganhar. Perdeu pro Londrina. Foi três pontos jogado no lixo. O Vitória perdeu pro Londrina. Foi três pontos jogado no lixo. Na segunda rodada, perdeu para a equipe do Náutico. Quando o Vitória tinha tudo para ganhar do Náutico. Então o Vitória perde muito o ponto besta. E em casa ainda. Então o Vitória não pode mais perder ponto besta. Os pontos que era para perder, ele já perdeu. Não pode perder mais. Então hoje, o Vitória precisa vencer a equipe do CSA. Galera, se inscreva. Deixa o like. Fui. Fui.